Futuro Inseto Bausas, sorrisos lentes Aqui tá tudo do mesmo jeito Mesmas manias, mesmos defeitos Ainda não consigo assistir um filme inteiro Eu continuo dormindo no meio Eu acredito no futuro incerto Tanto tempo, olho nos olhos Mas o coração perto Se é que cê me entende Ainda continuo pensando na gente Eu acredito no futuro incerto Tanto tempo, olho nos olhos Mas o coração perto Vai ver que é pra sempre Quando um ex-amor tira o sono da gente Aqui tá tudo do mesmo jeito Mesmas manias, mesmos defeitos Ainda não consigo assistir um filme inteiro Eu continuo dormindo no meio Eu acredito no futuro incerto Tanto tempo, olho nos olhos Mas o coração perto Se é que cê me entende Ainda continuo pensando na gente Eu acredito no futuro incerto Tanto tempo, olho nos olhos Mas o coração perto Vai ver que é pra sempre Quando um ex-amor tira o sono da gente Eu acredito no futuro incerto Tanto tempo, olho nos olhos Mas o coração perto Vai ver que é pra sempre Quando um ex-amor tira o sono da gente Eu acredito no futuro incerto Tanto tempo, olho nos olhos Tanto tempo, olho nos olhos Tanto tempo, olho nos olhos Eu acho que eu preciso Tanto tempo, olho nos olhos